Salve galera de volta com mais um vídeo de Genshin, dessa vez eu vou complementar o vídeo de conquista que eu fiz aqui Você pode conseguir várias conquistas nesse evento aqui Dessa vez eu vou falar dessa conquista aqui de desempenho em baixa temperatura Essa é um pouquinho mais complicada de fazer pelo método anterior que eu expliquei Então muita gente que está comentando e perguntando como faz eu vou explicar aqui o passo a passo Então você vai criar um novo domínio, pode ser em qualquer espaço em branco aqui E vai selecionar configurar a vida, tanto faz o tamanho aqui da área de início Depois que selecionar configurar a vida você pode clicar em construir E aqui você vai colocar os inimigos normalmente, aqui eu coloquei em relitio Mas você pode colocar ladrões de tesouro também E quando você coloca o slime você vai ter que clicar aqui na quinta opção configurações E até aqui na última configuração, configuração dos inimigos E aqui você vai conseguir remover slimes que você não quer, que não interesse Então deixa somente slime, eletro e crio Aí você salva Só um de cada elemento já é suficiente Você pode colocar dois de cada elemento Depois aqui não esquece de vir aqui na configuração, requisito de conclusão E aumentar os pontos divinos que você precisa para concluir Você pode mudar aqui para combate Então assim que você cria o domínio Aí você pode testar E se você colocou o relitio, remove o relitio de fogo também para não atrapalhar Então dessa forma você repete várias vezes Pode usar o vent que funciona Funciona muito bem esse método Então esse é o número do domínio, você pode copiar e colar se você quiser Não precisa nem criar o seu próprio domínio E é isso aí E até o próximo vídeo, valeu Para de finalizar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui O canal está em uma parceria com o site Rei dos Coins Onde você pode comprar cristais e a benção da lua com desconto do Genshin Então se quiser mais informações confere aqui no card No vídeo aqui fica o meu convite para você se inscrever no canal Eu faço muitas dicas de Genshin aqui e separo por versão Então confere todos os meus guias como pegar conquistas, baús, fazer quests E tem muita coisa legal, valeu, fui